Senta aí que eu cheguei com a resenha de um minuto e aproveito para mostrar para vocês uma paleta de blush que achei por R$ 8,00 na Exótica Perfumaria Para que eu possa dividir os truques que o blush pode fazer em seu rosto A primeira coisa que deve saber é qual o seu objetivo com o blush Afinar o rosto? Use um tom mais escuro, do centro à diagonal da bochecha, em direção ao lóbulo da orelha Aí é só pegar um tom mais claro para fazer um degradê e não deixar o blush marcar Você quer encher o rosto e marcar as maçãs? Use o tom do blush escuro um pouco mais acima do rosto do que para afinar Tá vendo a diferença? E aplique o tom mais claro sobre a maçã Repare como ela salta e você enche a bochecha mais fino, mais cheio Espero que você tenha gostado, deixe seu recadinho aí para eu saber Beijo bem grandão e até o próximo vídeo Tchau!